Esse vídeo tem o apoio de Avermedia, link na descrição. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem. Tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artubiclash. E galera, nesse vídeo trazendo pra vocês a atualização da XVX 3.5 nessa temporada. Eu acabei pegando na live de ontem, top 148 do mundo, mano. Realmente aí, uma posição bem alta aí na tabela do rank, né? Do push. E muita gente tá me pedindo, Artubon, tá na hora de atualizar o vídeo de XB, tá aí? Tá na hora de você passar umas dicas, aumenta, já mudou bastante e tudo mais. Então tá na hora, mano, de você falar um pouquinho mais da sua jogabilidade com esse deck aí que você joga bastante e tudo mais. Eu tô falando da terceira pessoa, galera, porque realmente, mano, é muito pedido que eu tô recebendo, tanto nas lives quanto no Instagram e tudo mais. Mas, então, hoje é dia de atualizar isso aí. Vou mostrar as partidas que eu peguei aí, top 148 global. E também vou falar um pouquinho, algumas dicas aí pra você que quer, de repente, estar jogando XBX, né, moro? Então, antes de mais nada, não esquece de me apoiar na lógica com o código Artube. Deixar o seu like, se inscrever no canal quem não é inscrito e vamos pro vídeo, mano. É o seguinte, rapaziada, já tô aqui na minha conta e vou mostrar pra vocês aí, como eu já disse, né, mano? A gente aí acabou pegando top 148 do mundo aqui, bem cedinho aqui. As partidas acabaram de acontecer pra quem tá na live, tá ligado? Só que agora eu vou falar explicando aí um pouco mais. A gente vai tá fazendo live aí também, novamente, hoje, né, mano? Acredito eu, sempre às 10h30 da noite aí no YouTube. Depois a gente vai lá pra The Live mais ou menos aí por volta de meia-noite e meia, uma da manhã. Então, a gente pega 148 do mundo com um deckzinho aí de XBX 3.5. E eu vou tá atualizando algumas dicas aí através desse novo meta, né, mano? Então, já faz um tempo que eu trouxe vídeo falando sobre. E olha só, galera, as últimas três partidas que eu joguei foram... Ó, todas... Eu tô pegando muitos porcos, ó. Peguei cinco partidas seguidas aí com vitória. Peguei porcos com três mosqueteiras. Peguei aí golem, que é um deck que eu tô sofrendo muito. Mas se vocês repararem nessa vitória que não tem a nova carta. Eu tô sofrendo demais pra nova carta. Tá sendo um pé no sapato danado aí nessa temporada. Tanto com lava, com golem, com porcos, com qualquer outra... Qualquer outra wincondition aí e tudo mais. Eu tô sofrendo muito, mano. E aqui eu peguei dois deckzinhos aí. Um que não é tão padrão assim, né? Que é esse de porcos e princesa. Outro é de... Um de corredor. Esse de porcos e princesa, galera, como não é um deck padrão, não vou tá mostrando. Mas esse aqui de golem, eu vou tá mostrando pra vocês essas duas partidas aí. Obviamente, essa última que me fez pegar o top 150. Mas acredito que vocês gostariam mais de ver aí. Tanto o 2.6 quanto o golem, que realmente vocês vão pegar mais de repente aí no push. Ou então até mesmo nos desafios e tudo mais, beleza? É o seguinte, mano. Eu comecei aqui nessa partida, sempre que o cara tá jogando tanto o espírito de gelo, né? Tronco, esqueleto, golem de gelo. Eu sempre tô pensando bastante que pode ser 2.9. Porque a 2.9 voltou pro meta. A X-Besta 2.9. Nesse momento que ele botou a mosqueteira, ainda assim poderia ser um deck de X-Besta, né? Só que no caso com a mosqueteira. E poderia também ser um deck de 2.6, como foi o que acabou aparecendo ali por causa do corredor. Eu fiquei um tanto quanto feliz, porque é mais fácil você tá ganhando de corredor 2.6 do que propriamente alguns decks de X-Besta aí, né? Ou 2.9, ou esse com mosqueteira. O corredor acaba sendo bem mais fácil. Só que nessa partida aqui aconteceu alguns problemas. Porque, ó, nesse momento da partida, eu fiquei com uma rotação péssima. Então, essa X-Besta eu coloquei ela sem ser pra defender. Por quê? Porque a minha ideia é que ele gastasse mais pra defender a minha X-Besta do que eu pra atacar com ela. E o que eu faria com isso? Eu faria meu deck ciclar e fazia eu ter uma vantagem no Elixir também. Então, por isso que agora vocês vão ver que eu acabei me complicando bastante. Eu até tentei dar esse tornado, ó, puxando ali pro Golem de Gelo. E acabei, na verdade, querendo puxar o corredor. Porque eu achei que o corredor ia passar pro lado de cá depois dele tá empurrando o Golem de Gelo pra frente. Só que, na verdade, ele foi pro lado de lá. Então, eu acabei me complicando muito. Então, como eu me compliquei e eu posso ganhar essa partida tanto me jogando defensivamente quanto jogando no ataque fazendo pressão. E eu comecei bem atrás ali. Eu falei que, no mínimo, eu precisaria aí dar um dano na torre dele e tudo mais. Pra aí depois, sim, eu tá fazendo o ciclo de foguete. Vocês viram que eu dei um predict naquele espírito de gelo. Geralmente, o corredor tanto, o jogador tanto de 2.9 quanto também o jogador de 2.6, cara. Quando você conecta a sua X-Best na torre e ele já gastou a Fire, ou ele já gastou a Fire, já gastou o Tronco. E aí, você ainda tem um pingo de Elixir. É quase que certo ele jogar um espírito. Nesse momento, galera, por que eu joguei esse foguete? Porque eu esperei dar 10. Eu sabia que ele ia fazer essa jogada de mosqueteira com um cavaleiro caso eu desse foguete. Então, ele não ia saber exatamente se eu joguei foguete com 10 ou com menos que 10. Então, eu jogando com 10, eu teria 5 de Elixir ali rapidinho. Jogava o cavaleiro e aí, quando eu precisasse ter o Elixir do Tornado pra puxar pra torre o corredor, eu faria isso. Então, realmente eu pensei que ele pudesse fazer essa jogada. E como ia entrar no dobro? Eu não poderia dar aquele foguete, por exemplo, se eu tivesse jogado sem ser com 10, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse no dobro de Elixir, eu desse o foguete e não fosse com 10, fosse tipo com 9. Aí sim, aquela jogada dele de mosqueteira dá certo. Então, como eu consegui essa vantagem em relação ao dano de torres ali, que ele acabou vacilando deixando conectar aquela hora, eu tive que fazer uma pressão, aí eu acabei jogando só defensivo e só ciclando foguetes. Agora eu ciclo um tronquinho ali, porque eu precisava de um pouco mais de dano naquela torre. Já coloco ali a minha tesla. Eu não precisava... Tudo bem que eu até levaria aquela torre dele se eu jogasse foguete mais o Tornado, sendo que eu tava correndo perigo. Então, eu falei, é melhor jogar o foguete e ciclar pra outro tronco. Mesmo que essa mosqueteira bata, ó, não ia ser o suficiente pra chegar ao corredor e dar o dano. Então, eu venci assim, de virada. Na verdade, eu tive o início muito mal. Mas é uma partida que se você ficar tentando só botar X-Best avançado, você se complica. Na verdade, eu só coloquei aquela ali pra eu tá refazendo meu deck, refazendo o meu ciclo, na verdade, né? E tentando pegar de volta aquela vantagem de torre que eu acabei dando pra ele por causa de um vacilo de Tornado. Então, vitória pra gente e vamos nessa partida de Golem, galera. É muito interessante o início da partida de Golem. Ele faz muito o que vai ser a própria partida, né? Nesse caso aqui, ele tem Dragão Elétrico pra resetar uma possível X-Besta. Tem o Espírito de Cura ali. Eu não sei pra que serve tanto assim esse Espírito de Cura no deck dele. Mas pode dar um trabalho, de repente, numa possível Bruxa Sombria, se tiver de ataque e tudo mais. Nesse momento, galera, quando ele tacou o Espírito, eu taquei o Mago de Gelo e eu falei Pera, mano, ele não tá jogando nada. Ele tava esperando que esse Mago de Gelo viesse acompanhando de uma X-Besta ofensiva. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um Cavaleiro sabendo que poderia ser Golem e continuo vendo ele sem jogar nada. Quando eu vejo que ele joga esse Dragão Elétrico, eu falei Cara, é certeza que é Golem. Então, vocês vão ver. Eu coloco uma Tesla ali. Quando ele usa 4 de Elixir, guardem isso no 1x, o cara usa 4, aí você avança. Você não pode avançar nem com mais, nem com menos e tudo mais. Quer dizer, com mais não, né? Mas, tipo, se ele jogar com 3 de Elixir, ele consegue ter o Golem. Ah, não. Nessa hora não foi quando ele gastou... Eu achei que ele ia jogar um Baby e depois eu ia jogar o Golem. Geralmente, eu avanço muito a X-Besta quando o cara usa 4. Eu achei que ia ser nesse caso aqui, mas eu acabei me enganando. Mas tudo bem, tudo bem. Aqui, galera, olha a jogada que eu acabo fazendo. Eu coloco o Mago de Gelo e até comi um pouquinho de Elixir, porque eu fiz questão de eu colocar o Mago de Gelo pra aquele lado. Pra que desse trabalho a ele quando eu fosse contra-atacar, né, mano? Porque eu poderia ter, novamente, uma X-Besta sem ele ter o Golem na mão. E o Mago de Gelo indo pra aquele lado, ele já se preocuparia com isso. Agora sim, ele vai estar gastando um Lenhador. Eu vacilei muito, não precisava dar esse tronco. Mas, na verdade, na verdade, eu quis dar esse tronco aí, porque eu queria ciclar minha X-Besta. Como ele veio com o Lenhador e não tava com tanta vida, aí eu fiquei pensando, até eu cliquei no Tornado, se eu puxava pra Torre do Rei ou não. Então, o que eu fiz? Coloquei uma X-Besta ou coloquei uma Tesla. Por quê? Pra evitar com que ele pensasse que seria bem fácil de colocar só o Dragão Elétrico. Aí eu dou uma puxada. Essa puxada foi muito boa, porque a Torre vai acabar matando o Dragão Elétrico. E a X-Besta ainda vai dar um pouquinho mais de dano ali, ó. Conseguiu dar um hitzinho a mais ali, que eu tava... É, porque como ele botou o Dragão Elétrico e como ele botou também a Bruxa Sombria, a X-Besta, ela acabou pegando bastante valor, né? Porque ela deu dano na Torre, matou a Bruxa Sombria e eu matei o Dragão Elétrico com o Tornado. Então, galera, nesse meta, tá com poucos terremotos. Então, você vai estar usando também nem tantas X-Bestas ofensivas assim, recuadas, né? Perdão. Nesse caso, eu usei uma X-Besta ofensiva. Por quê? Tipo, eu tava vendo um gole lá do outro lado. Porque essa X-Besta ia levar aquela Torre com 900 de vida e depois ela voltaria pra defender aquele gole. Então, eu quis pegar a valor na X-Besta. Além de ter feito ele gastar também mais tropas. Olha esse Tornado que eu mandei também, deu um foguetão, um Tornado. E depois foi questão de ficar só se defendendo, né? Mais uma vez aí, ele tenta atacar com tudo que ele tem. Nem gastei o Tronco, porque eu sabia que eu não ia bater naquela Torre. Foi até frio e calculista, segundo as nossas lives. Depois, ele tenta até fazer uma pressão ali final. Deixa eu juntar 10 pra jogar todo o seu Elixir ali. Ver se conseguiria levar aquela Torre. Como ele não tinha Relâmpago nem nada do tipo. E também não tinha Carta Nova. Ela que tá realmente complicando a nossa temporada, galera. A Carta Nova tá pegando um bom valor, porque ela é 4 de Elixir. E ela leva bem rápido a X-Best. Depois, você ainda tem que defender a Carta Nova. Então, tá bem complicado. Então, galera, no meta atual, eu tô pegando bastante porcos, né? Pelo menos aqui na minha faixa. Tô pegando alguns decks de ciclo, como o Log Bait, como o Corredor 2.6, até o Corredor com outros. Alguns Morteiros eu tô pegando também. A própria 2.9 eu tô pegando pra caramba. Então, se você quiser, deixa no feedback pra eu trazer, por exemplo, como que se joga matchup de 3.5 versus 2.9. Que é uma matchup que tá aparecendo bastante pra mim. Mas vai depender muito do que vocês querem ver aqui no canal. Então, algumas das matchups que eu queria mostrar aqui pra vocês. Tô pegando muito golem. Eu tô pegando golem pra caramba. Cemitério normal, como todo meta. Mas porcos aí, geralmente, é o que mais tá vindo, mano. O golem de Elixir, uma hora ou outra, vem. Mas nessa faixa que eu tô, pelo menos, eu tô pegando muitos porcos. Nesses decks, assim, de porcos, você vai pegar bastante valor. Vai tentar ciclar um feitiço e tudo mais. Mas se for 3 masqueteiras, você vai tá jogando mais recuado do que avançado e tudo mais. Então, é um meta aí bem variado e com muitas vantagens pra XBs. Então, se você pretende jogar de XBs, é um meta bom pra você tá aprendendo. E também tá pegando um possível record aí com esse deck de 3.5. Beleza? Então, um conteúdo, assim, rápido. Mas atualizando sobre... Falando um pouco aí, resumidamente, sobre esse meta atual, de como tá a minha XBs. E também atualizando pra vocês aí, esse rank que tá top 148. Vamos tentar subir um pouco mais, né, desse rank também. Pode ser que a gente consiga. E eu vou trazendo outras matchups, como como jogar contra 2.9. Como jogar contra a Lava Haldi. Como jogar contra a própria Porcada de 3 Mosqueteiras. Cemitério também é um deck que tá aparecendo muito. Dá pra gente fazer um vídeo bem da hora aí. Porque tem umas forminhas de jogar contra Cemitério que você não vai tá perdendo esse jogo, né. Então, tem muitos decks que você vai tá jogando avançado. Muitos decks que você vai tá jogando recuado. E nesse meta aí, é um bom meta pra 3.5, beleza? Então é isso, galera. Não esquece de deixar o feedback nos comentários. Que é por aí que eu me baseio pra trazer os vídeos pro canal. Não esquece também de deixar o seu like aí nesse vídeo. Me apoia na loja escrito Artube lá no código. E quando for comprar um base, comprar umas gemas. Dá essa moral pra gente. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto! Tchau! Tchau!